Olá pessoal, como hoje é sábado, é dia de review de Legacies. Hoje eu vou comentar sobre o episódio 5 da terceira temporada de Legacies. Mas antes de eu falar a minha opinião sobre esse episódio, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie. Bom, esse quinto episódio da terceira temporada de Legacies foi um episódio bem focado na nossa trihíbrida preferida, Hope Mickelson. Ele é bem interligado ao quarto episódio, onde a gente viu o que aconteceu com Hope Landon quando eles conseguiram fugir do mundo prisão, quando eles saíram lá pelo Poço de Malivor. Eles tiveram a sua primeira noite e acabou que o Landon, logo após isso, começou a cuspir gosma e se transformou numa gosma preta e desapareceu. Então a gente vê a Hope chorando e voltando para a escola Salvatore, né? Para poder pedir ajuda ao Alaric, né? Só que ela chega lá e o que acontece? Ninguém se lembra dela, né? Porque ela saiu por Malivor, né? Do mundo prisão. Então toda a sua existência foi apagada. Ela tenta falar para o Alaric coisas que já aconteceram, explicar sobre algumas coisas ali, como ela sabe daquelas coisas, mas mesmo assim eles não confiam muito nela, né? Porque eles não lembram. E aí ela fala do feitiço que a Josie fez lá na segunda temporada para que todos lembrassem da existência da Hope. Então a Josie diz que confia nela e que vai ensinar a Hope a fazer esse feitiço. Aí se passa alguns meses onde mostra que o Alaric fechou a escola para poder focar em trazer o Landon de volta. Então eles já estão há alguns meses tentando trazer o Landon de volta. Até que o Alaric tem uma ideia que existe um artefato mágico que concede um desejo para a pessoa que abrir esse artefato. Então eles vão atrás desse artefato, né? A Hope e o Alaric. Então eles vão atrás desse artefato, atrás de um homem que vende artefatos mágicos que diz que não tem esse artefato. Mas a Hope consegue escutar os batimentos cardíacos dele e ver que ele está mentindo. Então ela começa a fazer um feitiço para matar aquele homem, né? Super Klaus Michael. Afinal, ninguém pode ficar no seu caminho para achar o seu amor. Nisso a Alaric fica desesperada, achando que a Hope vai matar o cara. E aí fala para o cara sair, porque se ela não ver o feitiço não funciona. E aí o cara faz, rouba a caminhonete do Alaric e dá no pé. A Hope fica furiosíssima, mas o Alaric vai lá, injeta alguma coisa nela para poder dormir e leva ela para a escola. E lá ele tem a ideia de usar aquela caixa de terapia que foi usada na segunda temporada com os alunos, mas que seria usada, no caso, só para ela, para ver se o subconsciente dela poderia dar alguma resposta sobre o Lendon. Então ela entra nessa caixa para poder saber o que está acontecendo, né? O que o seu subconsciente pode falar para ela. Enquanto isso, o Alaric vai atrás do cara que tem esse artefato, essa caixa mágica, porque o Caleb conseguiu ir ver as pistas para poder descobrir onde estava a caminhonete do Alaric para poder achar esse cara. E aí nós sabemos que a xerife Mac saiu da cidade após descobrir que existem seres sobrenaturais na cidade. Sério o que isso aconteceu? Ninguém merece, quer dizer, mais uma namorada do Alaric, agora essa sumiu, né? Porque as outras morreram. Então, coitado do Alaric, né? Além de estar tendo que procurar o Lendon, está tendo que lidar, né? Vamos dizer assim, com essa perda, né? Dessa namorada dele, da xerife Mac, que simplesmente saiu de misc-falso porque descobriu que existem seres sobrenaturais. O que não tem muito nexo, que como ela virou xerife de uma cidade infestada de seres sobrenaturais, o Matt nunca comentou sobre isso. Mas, enfim, né? Ela foi embora levando a sua filha Maia, mas deixou o Ethan lá, né? Porque ele vai virar quarterback de novo do time. Quer dizer, totalmente sem nexo também. Porque, tipo, ela saiu espantada porque tem seres sobrenaturais em misc-falso. Foi pra outra cidade com a filha, mas deixou o filho lá. Não tem nexo, né? Mas, enfim, Julie Black, né? Então, a gente vê também a Josie indo fazer um tour, né? Em Mistic Falls High. E a Lizzie pedindo ajuda do MD pra poder, né? Fazer uma projeção astral para o mundo prisão pra poder achar o Lando, né? Porque ela precisa do MD pra poder sinfonar os seus poderes, né? A sua magia. E aí a gente descobre que, na verdade, né? A Lizzie queria meio que passar um tempo com o MD, né? Queria arrumar uma ideia para fazer com a sua irmã não fosse para Mistic Falls High, né? E procurar o Lando, como seu pai falou. Então, eles procuram, procuram, procuram e não acham o Lando no mundo prisão que virou, assim, uma situação totalmente caótica. E a gente descobre também que a filha da mãe da Alissa Chang destruiu o ascendente. Então, não tem como mais ninguém entrar nesse mundo prisão sem ser por projeção astral. Então, eles procuram o Lando, não acham. O MD consegue ajudar a Lizzie a pensar na resposta de como ela faria pra Josie não ir para o outro colégio. E aí ela vê que ela não deveria se sentir assim. Que ela deveria estar feliz pela sua irmã e apoiá-la mesmo que ela fique triste com a ausência, né? O que eu achei, assim, que foi uma cena muito bacana porque mostra o crescimento da Lizzie como personagem. Que ela está deixando de ser aquela garota mimada aquela garota que só pensa nela e está conseguindo pensar também na felicidade da irmã. Eu achei muito bacana isso. E aí ela liberta o MD que vai pra uma festa com a Lizzie. E aí a gente descobre que a Lizzie resolveu não esperar o MD e trair ele com o Jed. Assim, nem hoje. Só mostra o Jed pelado lá. O Caleb acaba pegando, entende tudo. E ela nem aparece nesse episódio. O que quer dizer que, provavelmente, a atriz deve sair da série. Afinal, a gente sabe que ela vai fazer uma série de Kung Fu da CW. Então, provavelmente, deve ter sido a última aparição dela, eu acho, né? Porque depois que ela traiu o MD, acho que não vai ficar legal as coisas lá no colégio. Né? Então, voltamos para a caixa de terapia, né? A gente vê que a Hope está imersa num filme de terror slasher tipo A Casa do Lago, em que tem um monstro que está matando todos os alunos da escola Salvador, né? Mata a Lizzie, depois mata a Josie, e aí, quando ela consegue chegar até o colégio, ela vê que matou todos os alunos, inclusive a Lara que está morrendo. Então, ela tem forças para lutar com essa pessoa, né? Que está mascarada, vestida de monstro, mata a pessoa. E quando mata, ela vê que é o Landon, que isso é uma peça do seu subconsciente para que ela aceite que o Landon morreu. Então, ela tem que aceitar a morte do Landon, né? E foi uma coisa, assim, bastante triste a gente ver que ela tinha esse pensamento, né? De que o Landon poderia estar morto e que ela não queria aceitar, né? Afinal, ela já perdeu tanta gente na vida dela, né? Que ela não quer perder mais ninguém. Então, ela nem fala, né? A palavra de saída para poder continuar ali com o Landon. Que essa é a forma, né? Que ela, se consegue de ficar com o Landon mesmo não sendo o Landon. E aí, a gente vê que o Alaric foi atrás, né? Daquele cara que está escondendo o artefato com um taco de beisebol falando que já usou muito, tal, ameaçando o cara. O cara, né? Não leva muito a sério as ameaças do Alaric, mas ele volta com a caixa e como a Hope falou, cheirando a sangue. Então, a gente sabe que ele deve ter quebrado muito o cara na porrada, apesar de não ter mostrado. Então, ele liberta a Hope da caixa que já sai revoltadíssima por ter saído e diz que ele fez isso pra enganar ela, já segura ele pelo pescoço, né? E tal. E aí, ele fala que não, que ele conseguiu o artefato e tal. Então, ela tenta usar o artefato e diz que está vazio e não consegue. Então, ela tem que aceitar que realmente o Landon se foi e que essa procura pelo Landon está atrapalhando as outras pessoas. Afinal, fechou a escola. O Alaric está nessa caçada com ela também. Já se passaram-se vários meses e nada. E ela fala que precisa da ajuda dele pra superar essa outra perda. E aí, ela pega o artefato e joga lá no lago e aí a gente vê o artefato brilhando, né? Eu já estava, né? Chorando a beça, né? Pela morte do Landon, pela Hope estar sofrendo tanto, né? Mais uma perda. E aí, de repente, a gente vê o artefato brilhando e a gente começa a ver como se fosse uma sala escura e o Landon ali dentro, né? Então, pra mim, pareceu como se ele estivesse em Malivor, né? Que foi... pareceu... como foi mostrado Malivor lá, acho que na primeira temporada, Se não me engano, quando a Hope também ficou lá, quando ela tentou entrar na cabeça do Necromancy, então ali me pareceu muito que ele estava preso em Malivor. E aí, de repente, aparece uma porta brilhando e aí ele tenta abrir e termina o episódio. Então, a gente não sabe ainda o que realmente aconteceu com o Landon. se o Landon vai conseguir sair por aquela porta e voltar para o mundo real ou não, mas a gente sabe que o Landon está vivo. Não sabemos aonde, mas ele está vivo. E, infelizmente, Legacies vai entrar em atos. Então, a gente só vai saber lá no dia 11 de março, quando volta a Legacies. Então, nós vamos ficar com essa pergunta, né? Se o Landon vai conseguir sair de onde ele está, se não vai, como vai ser? Né? E também, nós vimos outras coisas muito legais nesse episódio, né? Como a Josie indo, né? Fazendo tour na escola e acho que conhecendo, né? O seu próximo interesse amoroso, né? Apesar que eu achei que correu um pouco rápido demais aquele flerte todo, né? Mas, parece que ela vai ter um novo interesse amoroso. Espero que esse dure, né? Porque ela nunca dura com ninguém, né? A Julie Black não deixa ela ter um relacionamento, né? Vamos ver se esse vai ser bem trabalhado, né? E ela vai conseguir ter um relacionamento mais duradouro. Né? Então, nós vemos depois o Caleb conversando, né? Com o MD e contando também da traição da Alyssa, né? E o MD, né? É fazendo o Caleb fazer, né? Um voto de que ele também não vai deixar, né? O Landon porque o Caleb não acredita mais que o Landon vai voltar mas o MD sim ainda acredita. Né? E lá no finalzinho também do episódio, né? a gente vê a conversa, né? Da Josie e da Lizzie né? Em que a Josie fala Ah, eu sei que você acha que é errado, né? Ir pra Mystic Falls Heights e ela fala Não, realmente com essa roupa está muito errada e ela produz toda uma roupa pra irmã poder ir para o primeiro dia de aula e fala que ela ainda não está lidando bem com essa situação mas que já que é pra felicidade dela, né? Que ela concorda, né? E dando aquele abraço de irmãs, né? E o que eu estou gostando bastante é que a gente vai ver essas duas personagens separadas né? Porque elas eram muito codependentes né? E a gente está vendo uma Josie um pouco mais madura também né? Então acho que vai ser bem legal vamos dizer assim essa meio que separação né? Só porque elas vão estudar em escolas diferentes né? Mas acho que vai ser legal pro crescimento assim de ambas né? E eu espero né? Que agora né? Que a Alissa já é carta fora do baralho não está mais com o MD né? Que Mise aconteça né? Que a Alissa se declare né? Para o MD Bom esse foi um episódio bom né? Assim bem focado na Hope no sofrimento da Hope né? Foi assim acho que um episódio vamos dizer assim um pouco tenso né? E bem focado na dor dela né? Porque até o finalzinho né? Eu estava acreditando que realmente o Leon nunca mais iria voltar tinha morrido né? E tudo mais que a Hope ia ter que seguir adiante e aí no finalzinho deu aquela esperança de que ele vai voltar a gente não sabe quando né? Tem a promo do próximo episódio mas também não mostra direito só mostra ela tentando lidar né? Com essa dor né? Então assim foi um episódio legal pra Legacies né? Que a gente lidou com essa perda né? Desse personagem apesar da gente saber que não vai ser usar a perda permanente né? Porque ele estava ali como se fosse num quarto escuro e está abrindo uma porta então em algum momento então em algum momento ele vai voltar né? Para Legacies né? Então vamos ver como vai se desenrolar isso né? E como a Hope né? Vai lidar né? Com esse luto de estar perdendo mais uma pessoa né? O que eu não gostei desse episódio foi essa saída né? Da Sheriff Mack porque eu estava shippando muito ela com a Larick né? E pelo jeito a atriz saiu da série né? Porque ela se mudou levou a filha deixou o filho lá para ser comido pelos monstros né? Super racional né? E né? Acabaram com mais um romance do Larick né? Julie Plek acho que não gosta de que ele seja feliz com alguém não é? Que não é possível né? Todas as suas namoradas anteriores morreram né? E essa fugiu foi embora né? Mas fazer o que né? Eu acho que foi assim um episódio bem legal para a terceira temporada né? Porque a gente está lidando com coisas um pouco mais pesadas que a gente não lidava antes com Legacies né? Com uma perda de um personagem principal mesmo a gente sabendo que uma hora ou outra ele vai voltar Bom e vocês? O que vocês acharam desse episódio de Legacies? o que vocês acham que aconteceu com Landon? Deixe nos comentários tudo o que vocês estão achando desse episódio E não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie de dar aquele like no vídeo e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo O canal Anissérie tem vídeos todos os dias da semana com conteúdos pensados especialmente para vocês então não deixem de estar ativando o sininho de notificações para vocês verem mais vídeos como esse né? E todo sábado tem review de Legacies que infelizmente também vai entrar em atos né? Já que Legacies entrou em atos e só volta dia 11 de março aí no sábado após o episódio eu vou estar fazendo review de Legacies aqui no canal obrigado por vocês estarem me acompanhando até o final beijos